Música Música A vida que a fideira não forneça Que não haja puna a pedir Que o produto da libera me dá Toda minha cabeça vem Toda minha cabeça vem Toda minha cabeça vem Música Toda minha cabeça vem 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 Choro por uma noite mais alegria, ela sempre lavou, eu creio, eu creio. Choro por uma noite mais alegria, ela sempre lavou, eu creio, eu creio. Choro por uma noite mais alegria, ela sempre lavou, eu creio. Choro por uma noite mais alegria, ela sempre lavou, eu creio. Choro por uma noite mais alegria, ela sempre lavou, eu creio, eu creio. Choro por uma noite mais alegria, ela sempre lavou, eu creio. Eu creio, eu creio. Choro por uma noite mais alegria, ela sempre lavou. Choro por uma noite mais alegria, ela sempre lavou. Choro por uma noite mais alegria, ela sempre lavou. Choro por uma noite mais alegria, ela sempre lavou. Choro por uma noite mais alegria, ela sempre lavou. Choro.